Nossos chefes saíram às compras procurando alimentos saudáveis e nutritivos. Na alimentação infantil é fundamental pensar em cores, sabores, aromas e formas de pratos. A criança é seduzida primeiramente pelo que vê, depois pelo que cheira e por último pelo que prova. E nessa fase é muito importante sabermos o que os nossos pequenos estão ingerindo para ter um crescimento forte e sadio. Começa agora o programa X5 Computadores. Um show de ofertas feito pra você. Assim de promoções e sempre uma X5 perto de você. Começa agora, fica ligado. Começar com festa. É festa, promoção de número um. Você tá vendo o que a X5 vai fazer? Você tá vendo o que a X5 vai fazer? Vai te vender um computador X5 por 599 reais. Só 599, pode vou. 599 reais pra você comprar agora. Gente, já vai pro telefone. Aliás, já vai pro telefone, anota o ingresso e vai pra loja. Vamos fazer festa, Kelly? Vamos lá, pacote número dois. Vamos fazer festa no salto aqui na X5 Computadores. 126 reais. A promoção número dois. Essa vai arrebentar de vender, né? O preço é certo mesmo? Fala de novo que não dá pra acreditar. Se for mentira, já tá no ar. Agora já foi. Você vai ligar e vai comprar o seu computador. O telefone da loja mais próxima da sua casa. Vila Mariana, onde tem? 6821-5700. Tá a tua pé. 6821-3450. Moema. 6821-4500. E Santana? 6821-5757. Festa, a X5. Vamos lá. A X5, só falta você ligar. É isso aí. Nada melhor do que começar um ano novo com sorriso novo. Se você tá aí meio tristinha, aquele sorriso amarelo, né, Ione? Faltando um dentinho. Olha, você, o seu caso, tem solução. Dental implante consegue resolver qualquer problema. Então você pode, ainda hoje, resolver o seu problema dentário. Só marcar uma avaliação gratuita. Porque, olha, começo de ano, todo mundo tá apertado. Muita conta. Você não paga nada. Vá você, leve sua família. É férias. Importante. Temos um preço maravilhoso. Porque somos fabricantes e laboratório próprio. Se você, Fashion, gosta de produtos diferentes, aqui na Vitória Fashion Calçado, você vai encontrar o que há de melhor e de diferente. Mas não é só calçado, você tem moda também. E pra começar, a gente vai te mostrar, olha a variedade. O Martinho tá te mostrando quanto calçado bonito, diferente, todas as cores. E a numeração vai do 33 ao 41, sob encomenda. Então não perde tempo, porque, olha, eu adorei. Cadê o sapato que eu já até perdi? Vou pegar esse aqui, ó. Tá lindo. Leva, corre. Já compraram o sapato lá. Então corre, vou comprar esse. Fecha um aqui. É Vitória Fashion Calçado. A Clínica Autistina é uma intermediadora de serviços que oferece a você o que há de melhor para a realização de sua plástica, corretiva ou estética, facial ou corporal. Possui parcerias com hospitais da mais alta qualidade e tecnologia, proporcionando toda a infraestrutura hospitalar necessária para a realização de qualquer tipo de intervenção cirúrgica, com centros cirúrgicos avançados para a realização de operatórios de sucesso e confortáveis leitos para um pós-operatório tranquilo e de qualidade. Faça a sua cirurgia de pálpebras, abdome, lipoaspiração, mama, prótese de silicone, rinoplastia e várias outras. E toda esta estrutura está a seu alcance, pelas mãos de médicos especialistas, membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Na Clínica Autoestima você tem qualidade e facilidade no pagamento. Isso mesmo! Decida pelo melhor e pague em 24 vezes. E para você aposentada ou pensionista, consulte nossos planos em 36 vezes. Ligue agora mesmo! Decidindo pelo melhor, você ainda ganha 5 sessões de drenagem linfática e uma malha cirúrgica. Clínica Autoestima, para mulheres decididas pelo melhor. Ele está passando pela loja, mostrando tudo, mas olha aqui o jornal. São mais de 100 ofertas, você vai receber em casa, sem custo algum. Escolhe o que quer, né? Vem para cá, compra, faz bom negócio, porque aqui você vai levar produto e um bom negócio. E qualidade! Qualidade acima de tudo! Três vezes nos cartões de crédito. Aberto de domingo a domingo. Não fecha nunca! Agora, mais uma vez o endereço, Avenida Penha de França. Número 68, ao lado da igreja Nossa Senhora da Penha. Telefone 2295-6402. Corre para cá, não liga não, viu? Corre, vem aqui que a gente está esperando vocês para fazer boas compras, porque aqui, ó, sinal de qualidade, loja das bagunças. Tchau!